Vamos passar no concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu vou te mostrar aqui toda uma estratégia voltada para este concurso. Vamos falar sobre as inscrições, as etapas, os cargos, as vagas. Vamos falar sobre o salário, sobre dica de material. Vou te dar tudo aqui mastigado, direto ao ponto, sem enrolação, para você passar neste concurso que vai garantir toda a sua tranquilidade, segurança e estabilidade. Eu sou Wagner Fernandes, já passei em diversos concursos e estou aqui para te ajudar a passar nesse concurso também. Bem, como eu prometi irmos direto aos pontos, vamos aos principais pontos desse concurso. O cargo é soldado, você precisa ter apenas nível médio, as inscrições vão de 16 de agosto até 15 de setembro, a taxa é R$120,00, a banca é FGV, uma banca toda especial. Já já a gente fala sobre isso e as provas vão ser em 7 de novembro. São 1.300 vagas para o sexo masculino, 240 vagas para o sexo feminino e 400 vagas reservadas para cotas de negros. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cursos. Eu já falei várias vezes que eu não passei em bons concursos porque comprei aquela apostila da esquina. Então eu quero que você tenha os cursos bons, são aqueles que mais aprovam, aqueles que tem os melhores professores e aqueles que eu entendo que tem o melhor material. Tem outros, tem. Se você tiver dúvida de outros cursos, coloque nos comentários, eu te ajudo a dizer se é bom ou não. Mas esse aqui eu assino embaixo. Se é o seu primeiro concurso, minha sugestão é que você vá para o GRAM CURSO ONLINE. Além dele ter uma didática tradicional, ele tem professores excelentes e excelentes resultados mesmo. Se você já vem estudando há algum tempo ou gosta de leituras aprofundadas, o Estratégia Concurso certamente é sua opção pelos excelentes resultados. E por fim, se você tem pouco tempo, trabalha, tem pouco tempo para estudar, mas quer fazer esse concurso, o Exponencial Concurso certamente é uma excelente opção. Vários deles eu tenho cupom de desconto, estou deixando aqui na descrição ou peça nos comentários que eu te mando, ok? Bom, o salário. O salário após formado, você vai passar nesse concurso, vai iniciar num curso de formação. Depois de formado, você vai ganhar 4.192. Já tem uma lei dizendo que o salário vai subir para 4.500 a partir de dezembro de 2022. Durante o curso de formação, o salário vai ser R$ 226,93. Os requisitos. Você tem que ter 18 anos na data da inscrição do curso de formação. Então, se você tem menos que 18 e no máximo 27, no caso, 29 anos, 11 meses e 29 dias. Desculpa. No máximo 29 anos, 11 meses e 29 dias na data da inscrição do curso de formação. Então, se você já está com 29, beirando ali, não vai dar tempo, talvez. Mas se você tiver 17, é muito provável que dê tempo. E tem que ter CNH tipo B, no mínimo. Checkout do aprovado. Só que é o seguinte, eu quero dar um direcionamento para você passar nesse concurso. São coisas básicas que você precisa ter, que todo o que é aprovado passa. Primeiro, você tem que conhecer algumas técnicas de estudo e memorização. Quais técnicas são essas? A gente tem várias. Tem a autoexplicação, tem o balaço da memória, tem o flashcard. Tem várias técnicas que você pode testar e ver aquela que se adapta melhor à sua realidade. A minha favorita é a autoexplicação. Se você não sabe do que eu estou falando, peça nos comentários os links, que eu te mando os links para essas técnicas. Também você tem que ter um bom método de controle de estudo e disciplina para não se perder ali no estudo para concurso. Minha sugestão, se você tem dificuldade de concentração, é tentar o método Pomodoro. Se você não sabe do que eu estou falando, também coloque o link na descrição. Outra coisa importante, você vai ter que fazer muitas questões da FGV, principalmente de língua portuguesa. Eles têm ali uma língua portuguesa meio pesada e você vai ter que fazer muitas revisões, senão você vai esquecer as coisas até o dia da prova. Então, como fazer uma revisão correta, como fazer questões de concursos, isso eu posso te mostrar também com os links que você pode me pedir nos comentários. Nossa, estou enrolado hoje. E você precisa também de um curso preparatório, já falando sobre isso, em muitas horas de estudo. Você tem que cancelar a sua vida social e estudar para este concurso. As etapas vão ter uma prova objetiva, um exame de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física, e eu já adianto que é bom você já ir se preparando para esse teste, que a maioria, assim, 30% dos aprovados costumam não passar nos testes de aptidão física e investigação social. O que vai cair na prova objetiva? Vão ser 80 questões, 10 de língua portuguesa e interpretação de texto, que é onde a FGV pega pesado, raciocínio lógico, atualidades e histórias do Ceará, 10 também, e noções de administração pública e ética no serviço público deles. O módulo 2, conhecimentos específicos, vão ser 12 questões de noções de direito constitucional e humanos, 10 de direito penal militar e processo penal militar, 6 de direito penal, 6 de criminologia, e 6 de segurança pública, totalizando 80 questões, todas com peso 1. Se você tem um bom curso preparatório, ele vai te ajudar nisso, se não, você vai ter que dar uma olhadinha nesse material, principalmente a história do Ceará, que é meio que uma novidade, né? O teste de aptidão física vão ser tempos diferentes para homens e mulheres, mas vai ser abdominal, corrida de 1.800 metros, 2.400 metros, flexão dinâmica de braço e corrida de 50 metros. É aquilo que eu já disse, você já vai ter que se preparar desde agora para este concurso, porque muita gente boa fica aí, passa em tudo que é TAP e fica nessa. Bom, vamos lá, duas estratégias. Se você está iniciando, minha sugestão é, ache um bom curso preparatório e comece pelas disciplinas que tem mais chance de cair, porque talvez você não consiga ver com profundidade todo o conteúdo. Se você já está estudando há muito tempo, minha sugestão é que você focalize, muito foco mesmo, nas revisões e questões da FGV. Muito foco nas questões da FGV, não estude aquilo que você já estudou, revise o que você já estudou e a partir das questões você volta na teoria, a partir de uma revisão você volta na teoria daquilo que você vê que está com dificuldade. O maior erro de quem está estudando há muito tempo é estudar novamente aquilo que já sabe. Não, você tem que revisar o que já sabe e aprofundar por meio das questões. Espero que tenha te ajudado, eu desejo que depois de aprovado, você volte aqui e comemore. Meu objetivo aqui é te ver aprovado, tranquilo, seguro e estava nesse cargo público. Depois a gente comemora. Valeu e abração!